A loja Horizon está com ótimos preços nos jogos em mídia física, então aproveite, o link tá aqui na descrição, PESO 2018 e FIFA 18 na pré-venda e muitos outros jogos. Lembrando que colocando o cupom de desconto NTG, vocês vão estar ganhando mais desconto ainda, então aproveite. Nota Games de volta e gurizada, dessa vez eu venho trazendo pra vocês uma informação sobre o FIFA 18. Muitos aí me perguntaram, me pediram pra trazer um vídeo falando sobre um suposto gameplay do FIFA Street. Isso mesmo, gurizada, vocês não viram errado, FIFA Street, isso. Eu vou mostrar um vídeo pra vocês e vocês olhem com seus próprios olhos para ver o que que eu tô falando. Então, vocês estão vendo aí uma gameplay na rua, né cara, muito parecido com o FIFA Street, porém não é o FIFA Street. Isso daí seria uma gameplay da parte do The Journey, onde o Alex Hunter vai vir aqui pro Brasil, onde ele vai estar jogando nas favelas do Brasil. Vai ser mais ou menos um FIFA Street, porém dentro do FIFA 18. Não é nada confirmado, até porque não tem nenhum FIFA Street, não tem mais nenhum jogo confirmado pela EA de futebol, além do FIFA 18 pra esse ano. Então, é o FIFA 18, porém com o The Journey, entendeu? É o The Journey, é o Alex Hunter jogando nas favelas do Brasil. Porém vai ser muito legal a gente poder jogar uma partida ali na rua, né gurizada? Mesmo que seja um pouquinho aí, nós vamos ter uma palinha de um FIFA Street no PlayStation 4, no FIFA 18. Então, mano, vai ser muito legal isso aí. Gostei dessa ideia da EA aí, de trazer um pouquinho do FIFA Street pro FIFA 18, porque muita gente tem saudade aí de jogar o FIFA Street. E a gente espera que a EA traga ainda o FIFA Street pro... Pra nova geração, né? Porque a gente tá com saudade aí de jogar o FIFA Street. Então, eu acho que isso aí vai ser mais também como um teste pra ver como é que o pessoal vai reagir, pra então, daí, eles pensarem em produzir o novo FIFA Street. Então, é isso aí, gurizada. Fica esclarecida a dúvida pra vocês. Não é um FIFA Street, infelizmente, mas é um modo The Journey dentro do FIFA 18, onde a gente vai jogar com o Alex Hunter aqui no Brasil, nas favelas. Então, é só apenas uma pequena parte do The Journey, beleza? Então, é isso aí, se vocês não conhecerem o canal ainda, deixem o gostei, se inscrevam e é isso aí. Um forte abraço a todos, nos vemos num próximo vídeo. Falou, fui!